O Instituto é minha escola desde que eu tenho três anos. Eu tenho um apego emocional muito grande à nossa escola. E eu posso dizer que, de todas as coisas que eu já fiz na escola, essa missão com certeza foi a que mais vai deixar uma mensagem para a minha vida. Dentro das nossas casas, nós temos como princípio propor aos jovens o protagonismo. E a JS, ou a Articulação da Juventude Salesiana, que faz parte desse movimento, oferece aos jovens oportunidades de sair, de pensar no outro, de fazer experiências em ambientes diferentes daquele que eles vivem, de conhecer outras realidades. E realmente de despertar no jovem esse sentido do voluntariado. Ser missionário é estar sempre a serviço. Então, todo aquele que vem para a missão tem que lembrar sempre disso. Eu sou a serviço sempre. Na minha casa, na escola, na rua, na balada, no jogo. Em todo lugar que eu for, eu estou a serviço. A serviço do outro. E dentro da Bíblia, aonde Jesus se coloca a serviço. Plenamente a serviço. Na cerimônia do lava-pés. Quando ele se abaixa, se torna um escravo e lava os pés dos discípulos. Não apenas lava. Ele lava e beija os pés dos discípulos. Ele se coloca totalmente, plenamente a serviço. E nós vamos fazer esse momento também recordando aquilo que nós vivemos durante essa semana. Qual foi o momento que eu me coloquei plenamente a serviço? Resgata isso no seu coração. E reza esse momento. A paróquia, que está numa realidade socioeconômica e cultural, extremamente comprometida, em que a violência e a falta de recursos imprime uma característica muito peculiar. E onde há extrema pobreza, naturalmente, a fé fica um pouco frágil e a cultura vai embora. Para eles, foi um desafio visitar uma casa, receber um não, a outra receber um sim, ser bem acolhido, subir morro, descer morro. Me tocou muito uma realidade onde nós fomos visitar uma família, onde a casa deles é um chão batido. Não tem chão, não tem chuveiro, não tem água encanada, mas a alegria daquele casal que nos recebeu. E eles diziam, podem fazer uma oração com a gente, é bom a gente rezar. E depois que nós saímos da casa deles, que fomos muito bem acolhidos, eles falaram assim, nossa irmã, a gente tinha escutado o padre falar sobre isso, mas eu jamais imaginei que nós iríamos chegar nessa realidade. Eu sou a Mari Varda, eu tenho 16 anos e sou de Campos Novos, Santa Catarina. E a minha expectativa era realmente ter uma realidade diferente, mas foi totalmente ao contrário. Pude perceber muitas coisas, uma realidade nova, um outro olhar, um outro mundo completamente diferente de onde eu vivo. E nessa semana que eu fiquei aqui em Tremembé, eu pude aprender muita coisa, como agradecer mais pelas coisas. Lá nas comunidades que a gente ficou, as pessoas eram muito humildes e bem pobres até. Eram histórias muito surpreendentes que marcaram muito. E isso vai mudar o meu jeito de olhar para as pessoas do jeito que eu olhava antes. A comunidade é muito diferente, é um plano muito diferente do que a gente vive lá na nossa cidade de São José dos Campos. Então acho que o que eu levo é isso, é valorizar as coisas, porque o que eles têm é o simples e o necessário. E outro momento muito forte para nós foi no oratório. Ontem fez bastante frio aqui. Nós estávamos agasalhados com tênis, com casaco e vendo as crianças de pé descalço, de regata, né? E aquilo chocou muito, porque como que alguém não tem um casaco e eu tenho? Isso tudo mexeu muito com os jovens. Bonito assim que as salesianas foram acompanhando junto com os assessores os jovens, para que eles não apenas olhassem essas realidades, sentissem pena, mas que eles também pudessem, com essa realidade, pensar no seu próprio projeto de vida. Todos chegaram achando que trariam muitas coisas e com certeza estão voltando com a bagagem cheia para casa. Cheia de pensamentos, de reflexões, de aprendizado e de muito amor. Tenho certeza que foi uma experiência maravilhosa, que eu vou levar para o resto da minha vida, porque não tem preço. Eu já aproveito para agradecer a todo mundo que nos acolheu muito bem. E eu sentirei muita saudade desse momento. Foi uma semana desafiadora, uma vez que os alunos tiveram praticamente uma higiene mental, sem aparelho celular, eles puderam conversar, algo que está tão carente no nosso mundo hoje. Então eles brincaram, eles foram jovens, eles viveram o que é próprio da idade deles. E acho que é isso que a gente acredita por fim, de que Deus se revela para nós no ordinário da vida. É no cotidiano. A minha vida é mesmo estar no meio de vocês. No meio de vocês eu me sinto bem. Levem a vida de vocês com coragem de dividir, com coragem de partilhar, com coragem de humildade. Quanto menores nós nos fizermos, mais perto de Cristo nós estaremos. Vocês fizeram o coração desse padre muito feliz essa semana. Porque pudemos fazer aquilo que eu, padre, e que as irmãs estamos aqui para fazer. Nós estamos aqui porque nós queremos construir o reino de Deus. E vocês entenderam isso e vieram para cá construir o reino conosco. E Deus seja louvado por isso. 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 E Deus seja louvado por isso.